Oi, meninas! Quanto tempo! Olha, no vídeo de hoje eu vou trazer esse lacinho aqui. Ele não é muito novo, já tá no YouTube, já tem um tempo, já tem vários canais também, mas eu resolvi trazer minha versão dele, né, eu, assim, fazendo ele, e eu acredito que muitas já sabem como é que faz, muitas já viram como é que faz, muitas já fizeram. Mesmo assim, espero que vocês gostem, pra quem não viu, tá vendo a primeira vez, espero que vocês gostem, tá? Então, ó, tô usando essa fita linda, olha que fita linda, gente! Ela não tem glita, mas parece que é brilhosa, ó, dá a impressão de que é brilhosa, fantástica, muito linda! Então, ó, tô usando aqui essa daqui, certo? Dá pra fazer com várias cores, dá pra fazer com esse azul, como eu fiz aqui, dá pra fazer com lilás, e dá pra fazer com rosa choque, né, que é o hot pink. Então, essa daqui linda, de sereísmo, tem, e eu usei com essa daqui, da Progressos para Laços, que é a cor 214. Onde eu encontro, Mari, essas fitas lindas? Essas fitas lindas, meninas, você encontra com a Bia Fita, Fitas e Cia, tá? Você encontra ela no Facebook, no Instagram ela tá arrobabia.fitas, e já no Facebook você encontra Bia Fitas e Cia, mas eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição pra facilitar a vida de vocês. Então, ela tem apliques, eu tô pensando em colocar aqui esse aplique, ó, onde eu vou pensar, certo? Então, meninas, ó, espero que vocês gostem de mais esse vídeo, tá? Então, vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar, olha bem, vai ser a fita número 9, tá? Que é de 38 milímetros, e vocês vão precisar de 4 pedaços de 30 centímetros, tá? Então, 4 pedaços de 30 centímetros, 1, 2, 3, 4. Se você quiser economizar, se você escolher fazer esse laço com 4 pedaços de 30 centímetros, aí 2 serão estampados, ou de uma cor diferente, se for lisa, e 2 liso, se você estiver usando estampado, tá? Ou então, 4 pedaços lisos, mas de cores diferentes. Aí, vocês vão precisar também de 2 pedaços, mesma fita, tá? Todos os pedaços são com a fita 30 de número 9, 2 pedaços de 8 centímetros. E 2 pedaços de 9 centímetros e meio, tá? No caso aqui, eu tô fazendo... No caso aqui, eu vou fazer 2 pedaços de fita de 8 centímetros estampado e 9 centímetros e meio lisa, mas pode ser vice-versa, tá? Você pode fazer aqui liso e aqui estampado, vai da sua preferência. E como eu ia falar, se você não quiser fazer o laço de baixo com 4 fitas pra economizar, você também pode fazer com 2 fitas sem problema. Pra começar, vou começar com o grande, vou reservar isso aqui. E aqui, eu vou unir o liso com o estampado. Eu dou uma selada pra juntar as fitas, porque assim ela não fica correndo, tá? Eu vou dobrar o meio, mas não vou marcar. Na verdade, eu vou colocar só um alfinete aqui pra marcar, mas não marcar, marcar a fita, tá? Pronto. Se você quiser também marcar aqui, essa fita que vai ficar dentro... No caso, a fita lisa vai ficar por dentro. Aí, você marca aqui, só pra você saber onde é o meio. Olha o que a gente vai fazer agora. Você vai pegar essa ponta aqui de cima, vai dobrar pra trás, dessa forma, tá? Ó, pegou, dobrou assim. E você vai pegar essa daqui e dobrar mais uma vez pra trás. E essa ponta aqui, ela vem aqui pro meio. E agora, eu vou colocar aqui em cima a marcação junto com o alfinete. Eu vou pegar aqui o clipe, só pra me auxiliar agora. E eu vou deixar a fita nessa posição aqui. A dobra vai ficar pra baixo e essa ponta aqui do lado direito, é esquerdo. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar e vou, ó, dobro e dobro mais uma vez. Daí, eu pego essa ponta e vou colocar aqui em cima. Aqui, eu vou deixar uma sobrinha de mais ou menos... Ó, meio centímetro, por aí. Tá? Prendi tudo com o alfinete. Deixa eu ver quanto tem aqui. É meio centímetro, tá? Então, vai ficar assim, ó. Depois, aqui, a gente vai arrumar pra ele ficar dessa forma. Tá? Então, a gente arruma depois. Vou pegar esse outro lado e vou unir as pontas. Eu gosto de selar aqui um pouquinho, só pra dar uma unida aqui, ó. E a fita não sair do lugar. Aí, eu junto de novo as pontas e vou colocar uma outra alfinete no meio pra marcar. Pronto. Porém, esse aqui, a gente começou dobrando pro lado direito. Agora, eu vou começar a dobrar pro lado esquerdo. Por quê? Porque eu quero que essa parte aqui, ela se encontre. Se você quiser desencontrada, aí você vai dobrar do mesmo jeito que fez essa daqui. A mesma direção, não muda a direção, tá? Então, eu vou pegar aqui a ponta de cima e dobrar pro lado esquerdo. Vou pegar mais uma vez e dobrar pra baixo, assim, ó. Tá? Ó. Só vai girar. E essa ponta aqui, ela vem pro meio. Se você quiser marcar como foi marcado da outra vez... Pera aí, deixa eu só colocar aqui assim. Então, começando do lado esquerdo, dobro aqui pra baixo. O alfinete é bom sempre ficar na posição contrária da dobra. Aí, dobrou aqui, vou dobrar mais uma vez e essa ponta traz pra cá. E aqui, eu vou colocar o meio da fita com o alfinete, certo? Pego aqui e coloco pra segurar. Vou virar aqui e vou deixar nessa posição e agora eu vou dobrar pro lado direito. Um, dois. Pronto. Vou sobrepor e vou deixar aqui mais ou menos meio centímetro. Deixo todas as pontas bem unidas. Pronto. Aí, eu quero que ela fique assim, ó. A minha vai ficar assim. Ó. As dobras, elas se encontrando, tá? Se você quiser contrário, essa parte aqui embaixo, aí você só vai fazer como eu falei. Pronto. Tá tudo certinho aqui. Essas duas aqui, eu já fiz aqui, ó. Já uni aqui as pontas, tá? E vou só prender aqui rapidinho. Porque eu vou falar como vocês devem fazer. Você vai pegar essa daqui, vai dobrar e pode selar aqui com o isqueiro e unir. Ou se você tiver a maquininha da Fit Laser, né, a maquininha de selar, você pode usar a sua maquininha pra fazer a selação aqui. Pra selar, pra unir as pontas. E é só um picozinho, tá? Ó, um picozinho na fita. Outra coisa. Bem rapidinho. E pra quem não tem a maquininha, usa o isqueiro. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Pronto. Vou colocar uma em cima da outra. Acho que não era importante. E vou sobrepor aqui. Tá? Então, essa daqui vai ficar aqui. Segura, né? Tira tudo aqui e segura. Pronto. Vai ficar assim. Você vai fazer a mesma coisa com o outro. Só que eu já vou começar a alinhavar aqui pra adiantar aqui o vídeo. Pega o alfinete. Aqui no alinhavo, você tem duas opções. Você pode alinhavar com seis alinhavos, ou você pode fazer com oito. Eu vou fazer com seis. Eu gosto com seis. Um, começa aqui da pontinha. Vou pegar aqui as fitas de dentro. Dois. Tá? Agora, ó. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui e segura bem pra depois não sair tudo, tá? Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto eu vou sair aqui fora, tá? Pronto. Então, aqui, ó. Vai ficar assim. Então, se você quiser fazer com oito, também faz com oito. Sua preferência, gente. Quando você gostar. Une, né? Tudo aqui. Ó, e ele vai ficar assim, ó. Certo? Pronto. Ó. Fica assim, certo? Eu vou alinhavar o outro, você vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou alinhavar o outro, você vai colocar aqui em cima. E depois você alinhava. Tá? Une tudo direitinho essas pontas. E aí, alinhava. Eu vou alinhavar aqui o outro e já volto pra não adiantar um pouco o vídeo. Então, sempre quando você fizer lacinhos emendados, gente, faz o espaço do alinhavo o mesmo. O mesmo espaço que você fizer de um lado, você tem que fazer no outro. Então, agora, pra fazer a base, se você fizer a base, porque aqui já pode, ó, colar e finalizar, tá? Se você não quiser com a base. Economiza, não fica muito caro, porque aqui leva muita fita, né? Então, ó. Você vai pegar aqui sem medir, assim, ó. Você vai dobrar. Dobrar. Tá? Ó. Dobra assim nessa direção, pega a ponta, dobra nessa direção. Então, eu vou pegar essa parte aqui e trazer aqui pra frente, tá? Quando você fizer isso, vai ficar assim. Ficar assim. Então, aqui, ó, só pra auxiliar vocês melhor. Vou dar uma medida aqui. Pra que você sabe, ó. Doze centímetros e meio por aí, tá? Quando você fizer essa dobra aqui, ele tem que ficar com mais ou menos isso. Aí, eu pego essa parte aqui, ó, e vou colocar aqui. E aqui, você tem que ajustar ou puxa pra cima ou puxa pra baixo, até isso aqui ficar igual com a parte de baixo. Tá bom? Pronto. Ficou aqui, ó. Tá bem aqui. Ajusta direitinho. E essa ponta aqui, você vai pegar e vai colocar aqui em cima. Nessa direção, assim. Aqui também você tem que ajustar pra ficar tudo igual, tá? Pra não ficar um lado maior do que o outro. Tudo, tudo, tudo igualzinho. Pronto. Pronto. Aqui você vai deixar assim e vai alinhavar, ó. Tá? Eu pego aqui. E a linha saiu da agulha. Deixa eu só segurar aqui e colocar a linha na agulha, porque saiu. Pronto, voltei. Aí, segura aqui, né? Você vai alinhavar no meio. Vê onde tá o meio. E alinhavar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa. Mas, essa base, se você fizer com base, você qualquer base da sua preferência. Não precisa ser necessariamente essa não, tá? Aqui são apenas ideias. Mas, pode ser feito com qualquer base. Então, a base fica assim, ó. Deixa eu só... Se tiver... Se não tiver no meio, você arrasta de um lado pro outro, certo? Até você achar o meio. Pronto. Então, fica assim. Aí, aqui, você vai pegar a sua colinha e vai colar isso aqui. Ó. Deixa eu colocar uma colinha aqui, aqui. Vou alinhar pra sair daqui. Pronto. Você vai pegar aqui, passa uma colinha. Ou você pode costurar direto. Se você não gosta colado, você pode costurar direto, tá? Eu gosto de colar. Pra quem me acompanha sabe que eu gosto de colar laços assim. Peraí, deixa eu segurar. Pronto. Arruma aqui pra abrir assim. Certo? Aí, você vai pegar o seu lacinho e vai colocar em cima da base. Aí, aqui, você, ó. Coloca em cima da base. Você vai passar uma colinha. Aí, coloque. E aí, você pega o seu pedaço de fita e faz o acabamento do jeito que você achar melhor. Então, aqui fica ótimo no clipe, na tiara. Tá? Vou tirar um pedaço. Vou fazer acabamento agora. Então, vou botar só um clipezinho aqui. Pronto. Então, ó. Aí, aqui nas pontas, vamos cortar as pontas, né? Aqui as pontas. Você corta do jeito que você quiser. Corta assim. Sela. E corta a outra aqui. E sela. Pronto. Então, ele vai ficar assim, meninas, ó. Pronto. Vai ficar assim, ó. Então, espero que vocês tenham gostado, meninas, de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.